Eu voltei a gravar agora, foi a primeira pegadinha minha que estourou, foi a do mendigo, aí não fiz mais, fiz só uma, aí voltei a gravar agora. Por que, caralho? É, não sei, cara, começa a gravar, começa a gravar, e tem uma, tô num trampo pra fazer essa, né, porque é o dia inteiro, muita gente não autoriza essa, porque o cara fala, não quero dar. Eu queria saber de você, seu dinheiro tá mais difícil fazer isso. Tá muito, velho. Tá mais difícil, né? Pra caramba, saia cedo, pra umas oito horas da manhã, voltava com umas seis brincadeiras, no caso. Ah, hoje sai, às vezes não volta nem com nenhuma. Caralho, irmão. Eu acho que hoje vocês estão independentes, certo? Sim, independente. Vocês não estão mais na RTV? Não. Eu acho assim, que uma coisa pra vocês, que você tentar encontrar uma forma de ter autorização, é vocês arrumarem o patrocínio, e dar um presente pro cara no final, um agrado, alguma coisa aqui. Sim, isso é legal, isso é legal. Sabe qual é ou não? Um kit, alguma coisa que o cara... Você participou e dá um... Isso, porque eu compro um... Foi ideia. É, alguma coisa que o cara fala, uma vodka, sei lá, um kitzinho, uma caixa... Um bonezinho, um... Isso, porque aí o cara vai falar, porra, é... Não foi porra... Foi gratificante pra nada. Não, ele tá me dando um presente também, sabe? Ah, isso é legal, isso é legal mesmo. Eu acho que é uma forma, fazer um boné de vocês, alguma coisa assim, pra o cara... Isso, da hora. Eu participei, sabe, alguma coisa que estimule o cara a liberar. É uma forma, porque realmente... Porque sempre foi difícil gravar a pegadinha, nunca foi fácil. Ô, velho, a gente faz... Vocês começaram com essa porra, né? Nunca foi fácil. Não, a gente não, é volante. Não, sim, mas essas pegadas de Equez, fazia assim... Ah, muito mais difícil da galera autorizar, né, meu? Autorizar. Muito mais difícil. Vou te falar... Porque aí você mexe muito com o cara, aí é foda. Eu gravei um negócio no Pânico, chamado O Quarto do Pânico. Que era o Marcelo Sendente. Eu fui o Marcelo Sendente. Que o cara ia pegar a mina e eu ficava aloprando o cara. Pode crer. Porque você não tem noção a dificuldade pra conseguir autorização. Às vezes ficava duas horas depois... Sim, sim, é isso. Conversando com o cara. Mas a equipe lá, nós juntos descobrimos uma fórmula. Que foi o quê? Ao invés da gente estar... Isso pode ajudar vocês também. Ao invés da gente zoar o cara, a gente pegava o melhor amigo dele, que era o amigo dele zoando o cara. Isso é bom. Aí tem licença poética. É, é o brother dele que... É, a culpa é dele, caraca. Não, ele que tá te zoando. A gente só tá sendo o intermediário. O intermediário. E aí... Que fórmula, hein? É, porque aí quando acabava, o cara não ficava puto comigo. Ficava puto com o amigo. É. E aí o cara autorizava, porque os amigos ficavam 3, 4 amigos. Pressionava o cara. Que legal. Aí tu é muito arregão. Aí o cara autorizava. Atorizava. E foi um jeito. Que fórmula, velho. Que fórmula, velho. Ficam bravos demais, mano. Ah, caraca, mano. Deixamos os caras de buceto. O cara não senta o quê, velho. Só choca, velho. E aí, só choca. Aí eu fico vendo e falo, cara, o Toninho vai apanhar agora. Mas sabe o que acontece? É... Descortei, foi mal. Não, não. Quando a gente vai gravar em quebrada, é melhor. A gente sai com quase 100% autorizado. Por quê? Sempre acontece isso. Vê um cara da quebrada que leva a nós. Aí tipo, mano, pega o Claudinho ali. Ele fica puto. Entendi. Aí vai lá e o cara chega pra nós. Ele que mandou. Faz exatamente isso. Eu acho que eu deveria eu colocar no perfil de vocês pra galera se inscrever e mandar zoar e você já vai no tiro certo. Tipo, sócio, né? É, é, é. Isso é bom. Agora vai ter que ser isso mesmo. Vem aqui na Vila Tal, Vila Cispe, aqui tem o Claudio, ele tem a oficina, aqui tem uma loja, alguns lugares. A gente não fazia com os apelidos, né? Com os apelidos. Isso. O maluco não gosta que pague e fala isso. Exatamente. É verdade. Ah, metido a gueto, metido a malandro, mas não é. É. Pode chegar nele aqui. É aquele pai, aí, bom dia, lacraio. Aí você vai gravar na certeza, irmão. É, é boa isso. Muito bom. Porque senão você perde o dia, volta sem porra nenhuma, gasta uma grana, é foda, né, velho? É. E aí não tem gaveta, né, pai? Então. Mas vocês estão fazendo pro YouTube? Sim. YouTube e Facebook. Qual o canal do YouTube? Canal do Delício. O meu é Neto Tomás. Canal do Delício. Boa. Vocês não estão juntando? A gente grava junto, mas cada um tem um canal. Ah, às vezes o conteúdo vai pros dois canais mesmo. O conteúdo vai pros dois canais. Gravou os dois juntos, e o do rival vai pros dois. Gravou no teu, vai pro teu, gravou no teu, vai pro... É, parceria mais cada um. É uma sugestão. Tenta unificar. A gente vai fazer isso. Pensa nisso. A gente vai fazer uma série agora. Vamos montar um dos dois, né? É igual a gente aqui, tícaracateca, é nosso. Ganha mais força, entendeu? E vocês se juntarem, logicamente, faz com o advogado bonitinho, pra não dar problema. Vocês são amigos, mas faz a parte burocrática, tudo certo. Eu acho que ganha... Tipo, vamos dar um exemplo. Igual o maluco fazer aqui, o Eros. O Pagode da Ofensa, por exemplo. Entendeu? É um grupo. Então, eu acho que vocês ganham mais força. A gente vai fazer uma série agora. Um Kiko do Gueto. Aí vai ter um canal pra... Kiko do Gueto. O Kiko do Chavo, mas o Kiko, meu no caso, o Kiko Africano. Legal, hein? Faz ele igual o Kiko. Isso aí, babanque. Isso aí, tá louco, hein? É igual, né? Porra, bota o nome de fechadura, em vez de... Caralho, velho. É um Kiko, uma maluca. E aí, a pegada é o seguinte, maluca. Tá louco, viu? Isso que eu tô aí, babanque. Mano, isso vai bombar muito. Vai, caralho. Aí vai ter o... O Nhonho, que vendeu tudo nas casas do pai pra comprar droga. A gente tá com umas ideias do... Vai ter o Dorival, que é parceiro dele. Eles vão começar a gravar isso. Isso, nós vamos fazer a Romaria agora. Nós vamos caminhar quatro dias aí. Até Aparecida. Até Aparecida. Que legal, que legal. Voltando, vamos meter marcha. É, a gente é terceiro ano nosso. Vamos meter marcha. Puta, que legal, velho. É bem legal mesmo. Todo ano isso. Todo ano, terceiro ano já. Como é que fica o pé do pai? Eu não sei se eu aguento. Como é que fica o pé do pai? Pé do pai fica como? Como fica? O pé do pai. Não é canelite, é canelote. Mas de canelote. E aquela pegada do pai andando, aquele risco no meio. Fala pra nós como é que fica. Só o risco no meio. Carioca, o Carioca falou um negócio aqui, gente. Nós estamos ao vivo aqui. O Carioca falou um barato. Que entrou aqui no cérebro. E não quer sair. Pode preparar que eu vou lançar. Desentope o pai. Acredita que eu tô com o texto aqui já de parte. E aí, irmão, firmeza? Vai precisar desenrolar a ideia. Acordei. Hoje eu não tô bom não, certo? É poucas, tio. Dez cinco minutos aqui. Vai fazer o quê? Desentope o pai. É isso. Vai pro ar. Eu vou gravar. Boa, boa. O Toninho é cuzão de verdade. E agora é só fazer a caminhadinha. Isso. Aí meu irmão... Foi com a gente ano passado. Aí meu irmão chegou e não tem onde usar o banheiro, né? O banheiro é só nos postos. É longe. Tipo, você vai andando. Aí meu irmão, mano, tô com vontade de ir no banheiro, fazer cocô. Mano, o Toninho ficou pesando nesse cara, bicho. De um jeito tão grande. Que ele entrou num mato pra cagar, velho. Ele não tem banheiro aqui não, velho. Você é louco. E, mano, quando começa a apertar, ele entra no psicológico do cara. Sim, sim. Meu irmão desceu o barranco, mas caiu. Cagou, tudo cagado. Voltou, tudo ferrado. Chegou, mano, 500 metros, mete um posto. Ele quase que mata. Quase que mata o Toninho. E aí depois começa a gravar o Kiko do Ticaracateca. É, o Kiko. Vamos fazer o Kiko do Gueto. Veio outro aqui na cabeça. Olha o texto hoje. Esse mangueirão todo. Bora encher o tanque do pai. Boa. E aí, calabrezão. Bora encher o tanque do pai. E aí, gasolino. E aí, gasolino. Bola no pau, gasolino. Bora. Tô saindo daqui com duas. Mete a mangueira e enche o tanque do pai. E aí, o mangueiro. E aí, mangueiro. Boa. Beleza, frentisto. Beleza, frentisto. Que legal, velho. É isso. Então, quando a gente gravar em quebrada, é bem melhor também. A gente foi pra Rocinha. Pô, foi lindo lá, cara. É mesmo. Saiu com todas. Que coisa linda. Que não autorizou que queriam ir pra cima, assim. Mas tinha gente lá com nós, né? É, mas lá não é muito legal você ir, né? Não é um pessoal de muito brincadeira. Com você, com segurança, como é que vocês fazem, irmão? Quem que vai gravar com vocês? Se depende de um cara ficar mais nervoso, como é que vocês fazem? Em São Paulo, é a direita e a esquerda, né? É a perda. É a perda. Lá no Rio, não. Lá no Rio, tem os caras que ficam com a gente. Lá no Rio, tem os caras também, né? E em quebrada, tem um cara da quebrada. E o cara da quebrada. Entendi. É da associação de moradores ali, que dá uma força. Dá uma força pra nós. Não, libera os caras aí, pô. Libera pros caras brincarem e tal. Aí ele autoriza. Esse cara é fonte. Não, mas hoje vocês estão... Ele vem com o dedo na cara dos negros, assim. Hoje ele fala, o cara... Então, essa aí bola é muito boa. Agora a galera tá pedindo o quê? Ô, mano, dá aquele quebra no cara. Fala, ai, Diogo, que é poucas ideias. Fala, abaixa. Aí eu abaixo. Aí eu levanto de novo, que é pouca, certo? Tá explodindo a panela de pressão. Fala, querido, onde é que vende um dói aqui de um real? Estava todo pai agora, irmão? Bota uma puta pressão no cara. Onde é que tem mostarda pra pôr aqui no meu hot dog? Querido, é verdade que os meninos tão vendendo? Ok, agora tá toda gazela aí, cara.